Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Boboquinha se denso, Boboquinha se denso Abra a bala e solta o sol pro pé, chega, abra a bala e segue no piso Ela é uma japa, hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sedada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me sapada Fuma aqui comigo, eu quero me rechapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim A reta, a moça, a flora, a torção, as admirações, tamo junto papai Ela é uma japa, hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sedada Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Loboquinha Cidês Loboquinha Cidês Estou lá isso, a ver o play Israel divulga a sua Mas ela é uma japa, hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sedada Oh, menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, tua cara me sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Abra a bala e solta o som do velho, chegou Maredinha faz dar o mistério Maredinha faz de luta, vamos juntos papai Fui pra cá Fui por lo que tu fez lá em casa Fui pra cá Tá buscando você em cima de mim resinou Fui pra cá Fui pra cá